Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que andei perdido, Senhor Dependido de tudo o que fiz Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Voltar, Senhor, para os Teus rios Me molha, me lava, me ensina Me inspira e arde Outra vez no meu coração Me molha, me lava, me ensina Me inspira e arde Outra vez no meu coração Bom dia, gente Já fiz meu suquinho verde aqui Couve, limão, maçã Calma aí Couve, limão, maçã, canela E água, né, mãe? Foi só isso Couve, limão, maçã, canela e água E o bom, gente, da canela É que ela tira todo o gosto ruim Do suco verde Eu não era muito chegada em suco detox, não Mas eu já estou aqui na frente do computador Já vou começar a editar vídeo aqui já Para vocês E a Demi Lovato aqui de fundo E depois que eu tomar meu suco Eu vou fazer ovinhos mexidos Para eu comer Eu vou gravando tudo para vocês No meu dia hoje E agora são 8h35 da manhã Gente, agora eu vou comer Meu omeletinho Omeletinho não Eu fiz dois ovos mexidos Coloquei orégano E coloquei um pouquinho de queijo Por cima Hoje eu não estou falando mais espanhol Todavia Há muito tempo que estou aqui no Brasil Agora eu só falo português Oi, gente, tudo bem? Hoje é sexta-feira Dia... Não sei que dia do mês que é hoje Eu sempre erro nas datas, né? Mas já são 7h30 quase da noite Estou aqui maquiada Alisei meu cabelinho Hoje é dia 23 Você sabe que dia é hoje? Hoje foi dia 22 Ah, tá Então hoje é dia 23 Olha, ele sabe que dia é hoje E eu não sei que dia é hoje Hoje iremos gravar a minha música nova, gente Que vocês já vão ter ouvido aí Eu espero que vocês tenham gostado Da minha música nova Mas minha mãe deixou tudo arrumadinho Nem é tudo isso de gente É só nós quatro É só eu, Eric A Luz aqui está com mau contato Por isso está essa balada aí Nós cinco, né, tia Ah, é porque tem o Davi também Meu querido que vai me ajudar, né? É, na produção aí da minha música Mas cola certinho Porque daí a gente deixa aí, entendeu? Tá torto Ai, eu adoro que... Nossa, é? Meu Deus do céu Tá muito torto, mano Eu acho que depois de tanto tempo Eu nunca vou entender Gente, mudamos tudo o cenário Não vai ser mais no quarto Agora decidimos que vai ser aqui na sala Que vai ficar mais bonito Eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui Ó, a gente decidiu que vai ficar os dois ali Aí tem as luzinhas ali, ó De LED A gente tinha levado tudo pro quarto Mas vai ficar bom o som aqui também, eu acho Esse daí você toma, Davi? Não Por que não? Não E por que você sentou no meu lugar aí? Não Você gosta dele? Ou você tá com ciúme de mim? Pouco de cara Nem um dedo Mas você não gosta de mim também? Eu gosto Ah, eu não Estamos todos aqui comendo tortinha Olha só Dá oi, gente A Gabi não quer aparecer Mas eu fumo mesmo assim E aí, pessoal Você aqui é o Eric E esse cara aqui vai estar disponível na Play Store A partir de amanhã É por apenas R$1,99 Você pode adquirir esse belo rapaz Tocando essa bela guitarra Na sua casa, na sua residência Só que você encontra Qualidade garantida Mentira! Esse áudio atrás Começa de ouve, sim Não, assim A gente pode ser de time Começou Pra começar Só daquela partezinha aqui Eu sei em que lugar do que passa O que você sabe É no passado Ai, gente Vai lá O Davi tá fazendo barulho Eu tô ouvindo Eu sei que no vídeo vai pegar Eu também, também Eu sei que no lugar do passado É no passado O Davi tá fazendo barulho O Davi tá fazendo barulho O Davi, tem como você subir lá? Tá fazendo barulho Fim de gravações por aqui Estamos arrumando tudo O Davi tá fazendo barulho O Davi tá fazendo barulho Eu não sou o bravo do macaco Cadê a banana dele? Quis um band-aid Você é bem? Um band-aid E duro não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Ai, bom gastão, baby Ai, 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 ai Caramba, o maluco é brabo O maluco é brabo Com que ela não vai libertando O maluco é brabo O maluco é brabo O maluco é brabo O maluco é brabo É, é só aqui, não é? Tô confundindo as duas Tô confundindo as duas Canta qualquer coisa que eu vou fazer a voz dessa vez agora É a Maria Bethânia cantando Charlie Brown Tão natural quanto a luz do dia Mas que bem, que sabor Me deixa que eu tome Não me toque em mim A gente nunca sabe enganar as pessoas Mas só queria te contar Acorda ele Ele continua Arruma aí, tira Arruma aí Tira A música que vocês já viram, né? E eu vou gravar pra vocês um pouquinho Dos meus sobrinhos aqui E olha quem eu tô aqui Olha quem eu tô aqui Gente, é uma loucura O Iachoro da Vimita Aí vira assim, ó Uma bagunça Essa é a reação Tô te gravando Continua chorando Vai Continua Passou Olha lá Quem que é aquele lá É você? É você? Seu sem-vergonha E aí Amém. Amém.